Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, por volta das 17 horas de ontem, uma adolescente de apenas 13 anos compareceu à quinta delegacia de polícia da cidade ocidental. A jovem relatou que sofria constantes agressões do padrasto e naquela mesma manhã ela sofreu chutes, pontapés, puxões de cabelo e agressões verbais, além de ameaças de morte. Ela contou ainda que não havia denunciado o padrasto anteriormente porque ela tinha medo dessas ameaças que ele proferia contra ela e contra a sua mãe. A menina acabou desabafando com uma prima que contou para o pai, tio da vítima, que foi imediatamente no conselho tutelar e denunciou o agressor. O homem foi preso em flagrante. Nós conversamos com o delegado Diego Alonso. Vamos ver. Na noite de ontem, nós realizamos a prisão em flagrante de um masculino pelos crimes de violência psicológica, ameaça e o crime previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente praticados em desfavor de suenteada. A vítima compareceu na delegacia de polícia acompanhada do conselho tutelar para relatar que na manhã de ontem o autor teria agredido a vítima, que é uma adolescente de 13 anos, que convivem na mesma casa do autor, com socos pontapés em partes íntimas, puxões de cabelo, além da ameaça de morte. Tivemos ciência de que, desde 2002, quando a mãe da vítima começou a conviver com o autor, após a morte do pai da vítima, ela vem sofrendo esse tipo de violência. E ela relatou que, até o momento, ela não tinha denunciado por medo do padrasto, que ele sempre ameaçava de matar ela ou a mãe dela. Então, ela tinha medo de que ele pudesse fazer alguma coisa contra ela ou contra os irmãos dela. Temos outras quatro crianças que vivem na mesma residência. Ela, então, no dia das mães, foi passar essa data comemorativa com alguns familiares que moram em Brasília, que procurou o conselho tutelar de Cidade Ocidental. O conselho tutelar, então, na data de ontem, marcou um encontro com ela na escola. E, nessa ocasião, ela passou os relatos do que ela sofreu na data de ontem, assim que nós tivemos ciência dos fatos, empreendemos diligências e fomos até a residência do suposto autor, onde logramos êxito em proceder à prisão em flagrante. Nicole, o padrasto dizia que era para educar a adolescente, mas educar dessa forma não dá, né? É com você.